Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer o primeiro vídeo de histórias da Coreia pra vocês. Vocês pedem muito. Sim, gente. Foram, assim, 35 dias muito intensos. Sim. Que valem por 6 anos, eu acho. Com certeza. Porque a gente literalmente não dormia. A gente ficava de interno na rua. A gente dormia muito pouco. Então a gente ficou muito tempo fazendo coisas e conhecendo gente e vivendo a Coreia. E a gente fica vendo esses vídeos, porque todo mundo que já foi pra Coreia tem histórias pra contar. Nós somos pessoas que a gente se posiciona muito na internet, mas a gente não se posiciona tanto sobre nossa vida pessoal. Sim. E ao julgar pela thumb, eu acho que vocês estão interessados em saber o que aconteceu. O que aconteceu? Afinal... O que aconteceu? E a gente vai contar pra vocês uma história que aconteceu na Coreia que, assim... Envolvi todos nós quatro, o K-Tastic 4 inteiro. Sim, que foi uma história muito inusitada e a gente vai começar do começo. Começou a história no bar que a gente ia todos os dias. O bar das Flores, né, gente? O bar das Flores. O bar que a gente colocava direto nos stories. O bar das Flores era, tipo assim, o nosso ponte. Era o nosso ponte. Eu acho que todos os amigos, tipo Friends, tem o ponte de Friends, tem o ponte da galera dos How I Met Your Mother. E tem o ponte do K-Tastic 4, que é o bar das Flores. Que é onde a gente fez todos os nossos amigos. Onde a gente conheceu todas as pessoas que a gente conheceu na Coreia. E de lá a gente conheceu todos os outros lugares que a gente ia na Coreia de noite. Sim, foi dali a gente ia pra lá e depois a gente falava, mas quando a gente vai agora? E aí a gente fala... Literalmente assim, no primeiro dia que a gente chegou na Coreia, numa quinta-feira, a gente foi para o bar das Flores. E nunca mais... E nunca mais saiu. A gente nunca não foi no bar das Flores. Acho que a gente foi no bar das Flores 35 dias. 35 dias, toda noite a gente estava lá. Todo mundo, todo mundo conhecia a gente. Às vezes a gente estava sem telefone e a gente ia para o bar das Flores se encontrar. Porque a gente falava, nós vamos vir aqui, então a gente ia ficar aqui. Às vezes alguém tinha um date, alguma coisa assim. Era o que a gente fazia depois. A gente encontrava no bar das Flores pra contar como é que tinha sido. Então assim, foi muito legal conhecer o bar das Flores. E um belo dia no bar das Flores, já éramos conhecidos de todo mundo. Porque eu sei aquele tanto de Uegugin. Uegugin, pra quem não sabe, é a palavra estrangeira em coreana, que é tanto de Uegugin. Obviamente não tinha como a gente passar despercebido. Sim, todo mundo que trabalhava lá já conhecia a gente. Porque o bar das Flores só tinha coreano, gente. A staff era coreana, os frequentadores eram legítimos coreanos. Porque era um bar muito numa roela, que não era um bar... Tipo, nós morávamos em Rondê, que é o ponte de Seul. Noturno e tal. Mas não era um bar em evidência. Era um bar numa roelinha pequena, que só conhecia a galera que morava muito na terra. Exato. E aí você se pergunta, como é que a gente achou esse bar? Não sei. A gente tava andando, eleitoralmente no primeiro dia, a gente escutou que tava tocando K-pop. A gente falou, vamos entrar, tô tocando K-pop. E aí a gente entrou. E éramos as únicas pessoas do bar no dia. E não sei também, eu acho que a nossa essência chamava mais pessoas pro bar, porque aquele negócio foi enchendo. E todo dia a gente chegava, tava mais cheio, mais cheio. E tocava K-pop, e a comida era boa, e a bebida era barata. Então a gente não saia das palhas forças. E a gente conheceu o dono, nós viramos amiga do dono. A gente virou amiga de todos os empregados, de todo mundo que era, tipo, garçom, garçonete, caixa. Mas a gente chegava lá e a gente já ficava muito pior. Meu Deus! Eles eram os poucos coreanos que abraçavam a gente daquele jeitinho ainda. Daquele jeito assim, mas abraçavam. Mas abraçavam. Eles vinham abraçavam. A gente segue todo mundo no Instagram. É bem legal. Uma das flores, só dá. Um dia nós estávamos lá, já tinha ido várias vezes, assim, a gente já tinha, às vezes, ido em dates no Bar das Flores, visto dates no Bar das Flores. Pois aguardem que vai ter muita história aqui que vai ter o Bar das Flores, gente. O Bar das Flores é lendário. O Bar das Flores foi onde toda a magia aconteceu. E um dia a gente estava lá e tinha, tipo, dois casais numa mesa. Um double date. Eis que chega um amigo que estava sozinho. Chegou, sentou na mesa deles. Gente, literalmente, todo mundo da nossa mesa fez assim, ó. Uhul! Porque se tratava de um menino muito bonito. E, assim, julgando esteticamente, gente, não queríamos ser escrutas, mas os outros meninos na mesa que estavam com as respectivas namoradas não eram tão bonitos assim. Então, ele era, assim, ele era muito distante. Era constratera, era, tipo assim, você olhava e falava, meu Deus. Gente, que menino bonito. E ele é um solteiro? Como assim? Aí a gente ficava até esperando, tipo, não, velho, você é um garoto, a gente vai chegar na morada. Vai chegar na morada dele. E, assim, esperamos, esperamos, esperamos e a namorada do nada de chegar. E o que acontece ao longo da noite do namorado do nada de chegar e todo mundo no bar, todo mundo vai ficando bêbado. Aí foi, vai lá nas madrugadas, porque isso era, tipo assim, nove e meia, dez horas da noite. E, cara, a gente foi indo, indo, porque a gente sempre que a gente ia no Bar da Sol, a gente ficava lá até fechar. A gente era as últimas pessoas a saírem daquele lugar. A gente ia embora seis horas da manhã, às vezes, no Bar da Sol. Exatamente. Às vezes, não, todos os dias. E ia pra balada. Exato. Então, tipo, ia ficando vazio e acabou que ficou só a nossa mesa e a mesa dos dois carais a gente vai apelidar ele, pra, lógico, né, por causa de privacidade, pra não dar nome, a gente vai apelidar ele de chefe. É o chefe. É o chefe. O chefe tava lá e ele ficava olhando muito pra gente. Eu acho, acredito eu, que óbvio que o nosso grupo chama muita atenção, porque nós somos o Eguguim, mas porque também ele estava sozinho num double date. Ele tava meio sentindo aquela vela, sabe aquela tocha olímpica? Aí é uma bela hora da noite, porque eu sou, assim, eu tenho fogo no cu. Eu olhei e falei assim, gente, aquele bichinho, ele é bonitinho, não é? Aí todo mundo concordou e tal, seguimos em frente. Aí eu falei assim, vamos colocar K-pop? Porque tava tocando umas músicas mais aleatórias, a gente, vamos colocar K-pop mesmo, K-popão, tipo, Red Velvet, Blackpink, X1, vamos colocar essas coisas aqui, faz o cu ferver? Começamos a pedir lá pros nossos amigos, né, do bar. Quer dizer, nossos amigos, eles já falavam, toma conta aqui da negócio. Não, eles só falavam, você coloca a música aí. Era tipo assim, aí a gente chegou, podemos trocar a música? A gente tá meio parado, nós queremos dar uma agitada nessa festa e tal. Começamos a colocar Blackpink. Não aqui não começamos a tocar Blackpink, nós começamos a dançar Blackpink. No bar, a gente só tinha a nossa mesa e a mesa deles, a gente levantou todo mundo da mesa e começamos a dançar Blackpink. Imagina, todo mundo que tava na mesa, os coreanos ficavam olhando pra gente assim, tipo, e a gente ia só. Os coreanos assim, achando a gente o máximo, assim. O máximo, era a atração do bar. Vocês sabem essa música e a gente, mano, é Blackpink, cala a boca. Eu não sei o que aconteceu, tava todo mundo bêbado, todo mundo começou a dançar, todo mundo começou a cantar Blackpink, Blackpink une pessoas. Eles começaram a dançar na própria mesa e já tava assim, tipo... Nossa, as meninas que nem conversavam direito com os namorados, tava dançando, ah, tipo, bem coreana em elas. Blackpink, eu gosto. Aquelas coisinhas. E, assim, foi loucura total. Na hora que a gente viu, a gente tava totalmente entrosado com o povo da mesa, com os dois casais e o chefe. E eles, vocês são da onde, gente? Brasil! Como sempre, como todo coreano faz quando a gente fala, porque era brasileiro, oh, futebol, Neymar! A gente já tava acostumada, a gente teve que ficar com o Hans, a gente tava bêbado, acho que se a gente tivesse sobra, a gente ficava com o Hans. E era sempre assim, oh my God, futebol, Neymar! Aí, tipo, mas bêbado, né? E aí, Neymar! Pelé! E começamos a dançar, 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 e o menino, quantos anos você tem? E a gente foi falando, aí eles falaram, na verdade, eu nem lembro, gente, porque tá todo mundo tão bem. Nem lembro, nem lembro. E eu sei o seu nome, e vocês e tal. Aí eles chegaram, vocês querem beber com a gente? Aí chegou uma hora que eu sentei lá com eles, eu falei assim, vem sentar com a gente e tal. Só que eles estavam com as namoradas, e ele falou assim, não, a gente não pode sentar, o chefe vai. Aí eu, você quer ir? Aí ele me deu a mão, quero. E sentou pro nosso lado. E foi pra mesa com a gente. Sim, ele ficou, tipo, tava, eu, nossos quatro aqui, e ele aqui, acoplou na mesa. Acoplou na mesa. Começamos a conversar e tal, ele é uma gostosa, eles gostam de K-pop e tal. Eu ia perguntando pra você, ele, sim, eu gosto de Red Velvet. Ele é Rin Bias. Ele é Rin Utd. Ele é Rin Utd. Ele é Rin Utd. Ele é like Rin, ele é like Rin. Aí a gente colocou o Red Velvet pra tocar, e ele sabia cantar. Tudo, ele sabia todas as coreografias. Gente, ele amava o 2PM. Aí ele amava o 2PM, e ele começou a colocar aquelas 2PM das antigas. E ele levantou e começou a dançar. Tipo, eu falei, Jay Park, era verdade mesmo. Afavorada. Gente, ele dançava. Exatamente. E ele ficava assim, dança comigo, com a gente, e a gente não. A gente tá vindo, a gente tá vindo. E ele, assim, ia o pé quebrado, ia ele lá dançando. E eu falei, gente, esse cara é demais, e todo mundo se apaixonado. Tipo, meu Deus, esse cara é tudo. Ele é maravilhoso, ele é perfeito. Ele é tudo pra todos e tal. Aí ele sentou de novo do nosso lado e começou a conversar com a gente. Então, como é que ele tá, e tal. E a gente beber, e tal, e tal. E eu comecei a conversar muito com ele, todo mundo conversava muito com ele. Mas, assim, eu olhando muito diretamente pra ele e tal, eu percebi, gente, que menino doce, que menino gostoso de ficar perto. É, ele é, tipo, assim, muito calmo, sabe? Ao mesmo tempo, ele é divertido, ele é bom de conversar, de tal papo. Sim, não deixava o assunto morrer a hora nenhuma. Aham. Tipo, ele olhava pra você, e quando ele tava falando com você, ele olhava pra você, assim, Nos seus olhos, assim, ele era uma pessoa muito envolvente, né? Atenciosa, gente, porque todo mundo ia gostar muito dele, sabe? Sim, não só porque ele era bonita, né? A gente já tava querendo ficar perto dele porque ele era muito legal, entendeu? E a gente, gente, que cara fantástica, eu tô apaixonada, tipo, todo mundo, assim, encantado com o menino, a gente, nossa, que menino legal e tal. Aí os meninos começaram a perceber que, pô, ele não saia da nossa mesa, tinha três meninas aparentemente solteiras lá, ele tava muito interessado em ficar perto da gente, ele era solteiro, então os amigos começaram assim, Vocês gostam dele? Vocês gostam dele? Aí a gente, sim, ele é legal, a gente gosta dele. Aí ele, Quem não sei se gosta mais dele? Já começamos a achar esquisito. É, a gente... Aí a gente, não, a gente, todos gostam. E olha lá, Ken. É. A eles. Mas quem que quer dar um beijo nele? Porque ele é feio. Aí a gente ficou, tipo... Eles ficaram falando, ele é feio. E is ugly, toda hora. Toda hora, porque ele é feio, o que vocês vêm nele? Ele é feio. E o menino, tipo, ficando todo, tipo, sem graça. E ele todo no astral, super bom, indo, diminuindo, e murchando, e murchando. Porque tem essa coisa entre pessoas, principalmente homens héteros, que eles têm essa coisa, essa cultura no Brasil, a gente também vê isso de um se zoar. Um zoar o outro, e fala, você é feio, velho? Viadinho. Coisas pejorativas, coisas ruins. Mas é a cultura entre homens héteros. A gente não está falando que a gente compactuou, concordo. Pelo contrário, a gente acha que está abominável. A gente só está destacando o fato que isso ocorre. Então, pensando assim, isso acontece na Coreia também. Sim. Quando as pessoas estão ali na brincadeira, todo mundo, ninguém se importa, todo mundo leva na brincadeira, ok. A gente vai ter que ir do jeito que você é amigo dos seus amigos. Exatamente. A gente não tem nada com a sua vida, nós não somos você. A questão é quando uma pessoa claramente está incomodada com tudo que está acontecendo, sabe? E os amigos não percebem e continuam fazendo isso. E o chefe não parava de ficar mal, ele ficava mal. Tipo assim, não era uma coisa que foi, Fica na boca, eu sou mais bonita que eu sei. Porque, é tipo, uma pessoa que literalmente começou a noite dançando com a gente, dançando até sozinho, o 2PM, foi o Murchan. E teve uma hora que eu senti que os meninos não paravam de zoar ele. Eu entendo um pouco de coreano e eu comecei a perceber, gente, eles estão falando que ele é encalhado, tipo, será que ele vai conseguir pegar alguém na mesa? Você lembra que eu fiquei assim? E a gente, tipo, percebeu. Aí eu olhei, porque eu sou uma pessoa um pouco menos vergonhada que os meninos, e eu peguei na mão dele, eu olhei no olhinho dele, eu falei assim, você está bem? Aí ele, não, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou. Mas claramente bem, mas fechada. Aí eu falei com ele, assim, me dá seu celular. E aí, tipo assim, porque ele falava um inglês que era até bom para coreanos, que são muito envergonhados de falar, mas tinha algumas barreiras de linguagem, óbvio, então eu traduzia algumas coisas no celular dele. E o que ele não sabia falar com a gente, ele colocava no celular, e o Neyver traduzia o Google e a gente entendia o que a gente queria falar. Aí eu comecei a falar com ele, tipo, você está bem mesmo? Eu coloquei no Neyver. Aí ele me respondeu assim, mais ou menos, isso acontece sempre, mas eu já estou acostumada. Aí eu fui falar com os meninos e a gente querendo chorar. A gente queria chorar. Porque, tipo assim, claramente os amigos dele eram super abusivos. Super tóxicos, faziam ele se sentir super mal o ano inteiro. Era bullying real, assim, sabe? Se você conseguia, a gente nem conhecia ele, mas a gente conseguiu perceber como ele foi disso pra isso. Tipo, um humor dele. Em algumas horas. Aí eu comecei a conversar muito com ele, assim, no Neyver, numa tradução, pra consolar e tal, ter a entender, e passando pros meninos o que estava acontecendo ali naquelas conversas. Chegou um dos meninos, que era, tipo, o liderzinho do grupo, que foi o que falou com a gente primeiro, e me puxou e tirou ele da mesa e falou, senta aqui vocês dois, eu quero conversar com vocês. Aí ele olhou pra mim, assim, eu tô vendo que vocês dois estão conversando e tal, vocês estão flertando. Aí eu, tipo, já fiquei meio assustada. Porque eu falei, gente, isso é muito conduta de... Até um brasileiro falaria isso, mas um coreano eles não falam muito isso. Os coreanos não fazem isso. O que ele quer? O que esse cara tá querendo? Aí eu olhei assim, eu falei, não tô entendendo o que você tá falando. Ele falou assim, não, porque... Eu não sei porquê, porque claramente os mais bonitos da mesa somos nós dois. Evidentemente vocês gostaram dele e eu tô vendo que ele gostou de você. Aí eu... E ele, assim, esse menino ria pra mim, assim, tipo... Mas querendo morrer, porque claramente ele tava desconfortável com aquela situação. E ele não pediu pra ser voltado naquela situação, eu muito menos. Então a gente tava sem entender. Eu falei, tá, mas o que você quer dizer com isso? Ele falou assim... Você vai beijar ele até o final da noite? Aí eu... O que? Hã? Ele falou assim, porque ele não faz isso muito, ele não beija ninguém. Cara, dando detalhes íntimos da vida de alguém... Que você não entrega, sabe? Pra pessoa que você não conhece... Principalmente quando se trata de um amigo seu, a sua proteção tem que ser com o seu amigo. Aí eu olhei pro cara e falei assim, porque eu sou... Eu falei assim, eu não tô entendendo porque você tá mediando. Se eu tiver que beijar ele ou ele tiver que me beijar, a gente tem total parceria e motivos pra se flertar e levar isso adiante. Eu acho ele muito mais bonito que você. Então eu também não tô entendendo o que você tá colocando em questão a beleza de você e do seu amigo e no meu caso não tem. Além de vocês estarem com as suas namoradas. Uh, tchapá! Tchapá! Comecei! Natália, calma o menino, zero! Não, porque assim, eu falei, eu vou ter que matar esse cara aqui da porrada. Não, porque assim, ele é muito... Eu fiquei com senso de proteção com o menino, velho. Eu falei... E isso afetou, tipo, a mesa inteira. Afetou a vibe do bar, eu acho. Sim, chegou uma hora que, tipo assim, todo mundo sentou, pegou todo mundo que tava na mesa. A gente sentou na mesa com eles e a gente começou todo mundo a tentar entender o que tava acontecendo. A gente tava olhando isso de longe. Porque virou uma briga, virou meio que uma animosidade. Eu fiquei, tipo, assim, no outro dia, por que você tá colocando o seu amigo na berlinda, assim, se ele quiser pegar alguém, ele que chegue. Tipo assim, não tô entendendo por que você tá mediando as custas de humilhar o menino, foi o que a gente tava falando. Exato. Aí a gente chegou lá, o resto do grupo, a gente chegou, sentou na mesa deles também pra... Tentar mediar, entender. Entender o que tava acontecendo. Aí teve uma hora que, tipo assim, chegaram e perguntaram pra gente. Vocês acham ele bonito? Você acham ele bonito? Sim, a gente ficou, tipo, sim, ele é o mais bonito da mesa. Ele é o mais bonito da mesa. Aí todo mundo ficou, o quê? Aí eles chegaram, quem que você acha que é o mais bonito da mesa do mundo? Ele, todo mundo, todos nós estrangeiros. As gafonetes. As gafonetes de tudo. Quem é a mais bonita da mesa? Ele. Ele. Os meninos começaram a olhar pra gente, assim, tipo... Aí eu via que ele tava muito mal e eu peguei na mão dele e esse menino não largava a minha mão. Mas não era aquela coisa, tipo, oi gata, era, tipo... Me ajuda, pelo amor de Deus. Apoio moral, assim. Pedindo ajuda. Aí ele, tipo assim, ficou muito mal e eu virei pra ele, assim, tipo, você tá bem? Olhei no olhinho dele, assim, na hora que tava todo mundo já... Aí os meninos já entraram pra comprar a briga e já ficou, tipo, os três brigando com os cadares. Brigando com os cadares. A gente tava brigando com os cadares e o Natália tentando acalmar o menino. E eu tô acalmando ele. Aí ele virou e me escreveu de novo no Naverzinho, que era onde a gente tava se trocando os bilhetes quando a gente não sabia o que o outro queria dizer. Ele falou assim comigo, assim, muito obrigada, nunca ninguém fez isso por mim antes. Ou seja, ele já tinha passado por isso antes e nunca ninguém fez nada. Exatamente. E, pelo visto, não era poucas vezes que ele já tinha passado por isso, não. Porque depois a gente foi descobrir que eles todos trabalhavam juntos. Ou seja, eles são amigos que se veem todos os dias. Todos os dias. Então isso acontecia com ele todos os dias. Eles eram sócios. E eles eram melhores amigos. E, aparentemente, eles até estudaram juntos. Ou seja, há anos, todos os dias, ele vem sofrendo esse mesmo tipo de represália por amigos tóxicos. E eram os melhores amigos dele. É, era a referência que ele tinha de pessoas que se importavam com ele, sabe? Essa era a referência que ele tinha. E ao final do bar, acabou aquela animosidade, a gente fingiu, falou, ó, tá bom, tudo bem. Trouxemos ele pra mesa de novo, terminamos de conversar com ele, dançar mais no K-pop, colocamos ele mais pra cima e falamos, nós vamos sair daqui. Serão umas 5 horas da manhã, só que no outro dia ele tinha que trabalhar. E homens coreanos, quando eles trabalham, eles são bonzinhos, eles são muito sérios. Eles são muito responsáveis com o trabalho deles. Então, tipo assim, eles são certinhos demais. E ele ficou aí falando assim, cara, eu quero ir com CESA, eu não quero ir embora com meus amigos. Eu falei, então vamos, vamos embora. Amanhã a gente trabalha, as meninas, amanhã a gente trabalha. É assim, vem embora. Teve uma hora que a gente tem que falar, tipo assim, não, ele vai decidir o que ele quer fazer. Ficou simplesmente assim, o bar fechando, os nossos amigos do Bar das Flores olhando o barraco. Ficou, que tem assim que for de um lado, com o menino, o chefe. E os casados do outro, no meio da rua, em frente de uma loja de conveniência que também era gente. Que também tinha gente lá, parada assim, olhando o barraco. Ficou um drama, olhando assim pra ver o que ia rolar. E a gente segurando o menino, falando, não, a gente ia perguntar pra ele o que ele quer fazer. Nós estamos indo pra outro lugar e ele tá querendo ir com a gente. Eu falei isso com o menino, com o chatão lá. E vocês não estão querendo deixar. E ele tá claramente dividido, mas ele tem, tipo assim, 28 anos e ele vai decidir o que ele quer fazer. Porque ele ficava comigo toda hora, se ele pegava assim, eu quero ir com vocês. Eu falei, então fala com os meus amigos. Aí ele falou, calma. Aí ele voltava lá pros amigos dele, tipo, dava 10 passos. Entrava no meio do grupo, eles ficavam lá, confabulando. E ficava a gente olhando assim, tipo... Ficava a gente olhando, tipo, a gente tá indo, você vai. Aí ele, não, calma, calma. Aí ele ficava deliberando com os amigos dele e os amigos dele, não vai. Aí eu vi que também ele ficava pensando, pô, mas amanhã eu vou acordar morto, porque ele também é uma pessoa responsável. Os amigos dele estavam levantando pontos vários, mas na verdade, não era nem porque eles tinham que trabalhar. Os amigos estavam falando só pra ele não se divertir. Pra ele não sair, pra ele não conseguir se estimular. Era claro. O desconforto que os amigos dele estavam tendo, tipo, da metade da noite pro final, com ele e com a gente, era claro. Era pra ele não brilhar. Era pra ele não brilhar. Tipo assim, esses meninos claramente viam o brilho que ele tinha, que se ele explorasse o potencial dele, ele seria um puta homem. E eles queriam puxar ele pra baixo, assim, ó. Não deixar ele chegar e alcançar o potencial que ele tem pra alcançar como ser humano, sabe? Total, gente, total. Aí depois daquela discussão toda, o menino tretou com os amigos dele e se decidiu por vir com a gente. Aleluia! Aí ele veio, aí ele não largava a minha mão. Aí ele ficava, tipo, muito obrigado por ter feito isso. Aí ele colocava toda hora, assim, ele dava beijinho no rosto, nunca ninguém fez isso por mim antes. Aí eu já tava apaixonada, né? Eu falei assim, gente, eu quero casar com esse homem. Tava todo mundo assim, tipo, meu Deus. Eu quero casar com esse homem. E eu fiquei, tipo, por que hora nenhuma. Lógico que todos nós achamos ele bonito e tal, a gente trouxou com ele porque ele era bonito, mas ele era legal. Mas quando eu defendi ele, hora nenhuma, eu pensei, tipo assim, eu quero ficar com esse menino. Não, cara, era muito certo. Era um senso de proteção, de humanidade, tipo... Você vê uma pessoa sendo humilhada na sua frente, a pessoa claramente não tá gostando disso, a gente não ia deixar isso acontecer. Optamos por não ir na balada porque ele se sentiu muito confortável. A gente já explicou num outro vídeo que a gente fez sobre relacionamentos com pessoas coreanas que homens hétero topzera são diferentes do Brasil. Os bem vistos na Coreia. Os bem vistos na Coreia. Aqueles homens que as mulheres querem relacionar, eles não vão pra balada. Exatamente. Então, a gente chegou a, tipo, chegar na entrada da balada que a gente sempre ia. Só que ele ficou muito desconfortável pra ir. Então a gente cancelou o rolê. Eu não gosto daqui. A gente cancelou o rolê. Alguns amigos nossos entraram no bar, ficaram. E eu, Isa e André voltamos com ele. A gente foi andando com ele. A gente foi andando com ele. Teve um momento que foi muito, muito, muito fofo que eu lembro direitinho que eu e o André, a gente tava andando um pouquinho, um pouco mais afastado porque a gente tava vendo ali que ia rolar alguma coisa ali. O que ia acontecer? Aí teve uma hora que o André puxou ele pra gente e perguntou aí o que você acha da minha amiga? Eu acho que ela é uma rainha. Ele falou isso com a gente. Ele falou que ele achava que ela era uma rainha. A gente ficou tipo, ah não. Ah não, tá. Ah não. A gente falou que eu, tipo, todo mundo apavorado já. Ele achava que o André era meu irmão. Ele achava que o André era meu irmão. Porque a gente brincou, só que a gente não desmentiu durante a noite. E ele acabou achando que era meu irmão. E ele ficava chamando o André, perguntando assim, você vai se importar? Você pegou o telefone dela? Tipo assim, com essa. Aí ele, não, tô cagando, foda-se, beija. Aí teve uma hora que tava os três e eu tava meio andando atrás assim e tal. E ele ficava olhando pra mim, tipo, mas ele tava conversando com os meninos sobre mim e tal. E eu falei, ah que bonitinho e tal. Mas eu juro que eu achei que não fosse rolar nada. Aí ele tava naquele impasse, olha, eu não sei se eu posso demorar muito aqui, já que a gente não vai pra outro bar, porque não tinha nada aberto mais de bar. Era só balada mesmo e ele não tinha como ficar. A gente não tinha muito também o que fazer. Aí eu fiquei falando assim com ele, não sei, porque lá em casa também não dá pra gente levar e tal. Foi muito, muito, muito pequeno. Então ele falou, então acho que a gente se espete por aqui. Aí nós fomos pro meio de uma rua, que era uma rua de táxis e tal. Aí ficamos nós quatro. E teve uma hora que ele meio que me puxou assim. E ficamos conversando mais nós dois. E os meninos mais um pouquinho na frente. Tudo perto. Tudo perto, mas ainda assim, tipo, eu e o André, Natália e o chefe. Aí teve uma hora que a gente começou a conversar. Eu nem lembro direito, porque eu já tava meio bêbada. Eu nem lembro direito o que que eu e ele tava conversando. Mas você já sabe aquela hora, pessoas aí do Brasil, você sabe aquela hora que você já tá olhando uma pessoa, tipo assim, já não tem mais o que você se conversar. Você tem que começar a beijar, porque já tá desconfortável, porque, tipo, já tá rolando o clima, já tá rolando aquela tensão. Tipo assim, eu já não tenho o que te perguntar. Você já fica olhando a cara da pessoa, tipo assim. E aí? Vai ser? O que que vai ser? Você vai me beijar ou não? Só que eu percebi que, claramente, tipo assim, ele queria ficar comigo. Obviamente, eu também queria ficar com ele. A gente tinha se envolvido ali. Tinha rolado uma troca legal. Ele tinha pegado no WhatsApp. Ele tinha falado da gente se encontrar depois do outro dia. Já tava, assim, insuportável. Tipo assim, esse menino não pode sair sem me dar um beijo, porque senão vai ser muito frustrante. Só que eu via que ele tava com um bloqueio físico. Aí eu olhei pra carinha dele e falei assim, por que que você tá nervoso assim? Aí ele pegou o Neyver e falou, eu nunca fiz isso antes. Aí eu, isso que ele, isso, eu nunca recebi esse tipo de atenção. Toque, afeto, beijo. Aí eu, aí eu, pera. Esse menino tava falando que essa coisa é linda, esse homem lindo. Esse homem maravilhoso, de Deus. De quase 30 anos, que é chefe de cozinha. Se a gente não falou, ele sabia cozinhar. Ele é bebe. Nunca tinha beijado ninguém. A masculinidade de qualquer homem posta a prova, tanto que até os homens asiáticos, apesar deles terem a masculinidade muito menos frágil do que os homens aqui, porque eles se maquiam, eles usam roupa mais afeminada e tal. Eles têm essa coisa, tipo assim, deles saberem que a galera fala que eles têm pequena e eles se sentem mal. Ou seja, a masculinidade, ela é meio que comum a todos os homens. Então eles têm essa coisa mesmo de bater no peito, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Então pra um homem hétero, aparentemente, falar isso com outra menina, tipo, se abrir desse jeito. Se abrir dessa forma. Não tava mentindo. Não tem por que mentir, porque ele vai se humilhar, porque as pessoas acham, né? Entre aspas. Porque eles pensam que colocar em xeque a inexperiência dele, sexual, seria uma coisa que pra gente seria visto como ruim, como é pra muita gente visto como ruim. Então não tem por que ele se colocar nessa posição de vulnerabilidade se não fosse verdade. E eu fiquei muito assustada, até porque eu nunca tinha conhecido um menino da vida dele bonito que nem ele, que não tinha tido essa vivência, né? Não que eu ache que isso seja errado, eu achei isso mais fofo ainda, sabe? A questão, tipo, nem era que ele era só bonito, ele era super legal, uma pessoa que, tipo, com certeza você não fazia sentido. Alguém não vai ter se apaixonado por ele, mas você vê que claramente era bloqueio dos amigos dele, de anos, entendeu? Então, assim, você vê como que amizades tóxicas tolhem uma pessoa pro resto da vida dela. Ele passou os 20 anos dele inteiro sem experiência nenhuma, nenhuma. E olhando aquilo, ele começou a chorar, porque a gente também tava tonto, eu acho que ele não choraria se estivesse sóbrio. Mas você viu que ele chorou não é porque ele tava humilhado, ele chorou, tipo, de catarse, assim, tipo, eu tô contando isso pra alguém. Tipo, aliviado, sabe? Uma pessoa tá me ouvindo e não tá me humilhando, e não tá me jogando pra baixo por causa disso, sabe? Aí na hora que eu vi ele, tipo, colaguei meus olhos, assim, eu limpei, peguei o rostinho dele, e beijei ele. Aí foi mostrando muito de dorama, gente. Foi lindo. Ficou eu e o André. Eu e o André, aí a gente tava só, tipo, assim, conversando, mas dava umas olhadas, umas olhadas ali. Aí quando a gente viu que eles estavam, que a Canata tinha beijado ele, a gente ficou, tipo... Moral da história. Rapidamente, o menino já sabia o que fazer. Ele passou de uma pessoa que claramente, ele dava pra ver, na hora que começou, que ele era inexperiente, sim. Mas, sabe que você vê que a pessoa que tem um talento bruto, se ele pegar aí pra treinar, ele vai ficar bom? E aí ficamos ali mais uma meia horinha, depois ele chegou, os meninos chegaram, aí nós conversamos, ele virou pros meninos, falou, cuida dela. Sim, ele ficava, cuida dela, levantava pro pé também, porque ela tava com a bota. Aí a gente falava, não, pode deixar, a gente vai cuidar dela. E ele não queria ir embora, gente. Não queria. A gente, tipo, ele tinha que ir embora. Ele tinha que ir embora. Só que aí depois a gente ficou conversando com os nossos quatro no grupo, e ficamos conversando, conversando, e ele, tipo, ai, eu tenho que ir embora. Mas aí a gente ia colocar, tipo assim, chamar um táxi pra ele, aí a gente parava, continuava conversando, e ficava nessa, e tipo, o dia quase amanhecendo. Ele pegou o Neiva de novo, e colocou pra mim assim, eu nunca vou esquecer essa noite, você foi inesquecível pra mim, muito obrigada por tudo. Aí eu... E foi a coisa mais linda, porque, gente, coreanos não abraçam. Não. Vocês sabem disso. Não. Ele abraçou todos nós, umas 15 vezes. E o abraço dele era o abraço mais gostoso da Coreia. Era o abraço mais gostoso da Coreia. Ele abraçava, tipo, com vontade de querer te abraçar mesmo, assim. E ele abraçava a Nathalie, depois abraçava o André, depois me abraçava, e Torelli falava muito obrigada, tipo, thank you, thank you, muito obrigada. Essa noite foi me esquecível, eu nunca vou esquecer vocês. A noite foi maravilhosa, muito obrigada, vocês me falaram coisas que nunca tinham me falado antes, que ele nunca ia esquecer de mim, e que, tipo assim, ele tinha um restaurante que eu podia aparecer lá na hora que eu quisesse e tal. Cara, foi uma noite muito surreal. Morou da história, tipo assim, eu voltei pro Brasil, obviamente eu não ia ter nada com esse menino. E olha que interessante, ele tá namorando agora. Ele tá namorando agora. Super feliz. Eu acho que ele precisava dessa noite pra ver que ele é um ser humano incrível, e talvez chamar aquela menina que ele gostava pra sair. Ele conseguiu conquistar mais de quatro pessoas, do nada. Tipo assim, ele chegou, sentou na mesa e todo mundo achou ele maravilhoso, incrível. Porque ele era, sabe? Porque ele era incrível. Ele era uma pessoa legal de conversar, era engraçado, divertido, e muito bonito. E ainda era um chefe de cozinha. Sim. Gente, a gente viveu uma noite de dorama, eu assim, fui a estrela dessa noite que eu não imaginava. Igual eu falei, tipo, não me apaixonei por ele ali, mas eu me encantei pelo ser humano e eu quero que ele seja muito feliz. Eu admiro muito que agora ele tá apaixonado, ele tá super feliz com essa namorada dele. E assim, você vê que tipo, às vezes você precisa de pessoas que não são do seu ciclo social pra te mostrar o quanto isso é incrível, sabe? Só que obviamente, igual eu falei, romanticamente, que eu acho que vocês devem perguntar aí nos comentários, não ia dar em nada, gente. Não ia dar em nada por vários outros motivos pessoais meus também. Foi uma noite muito especial, a gente chegou em casa, no final do mundo, a gente sentou e a gente ficou tipo, olhando um pra cara do outro assim, tipo... E triste de saber que tipo, isso é muito comum na Coreia, sabe? Essa coisa que a gente vê nos weekly idols de ficar ranqueando pessoas por beleza. E isso é uma coisa que tipo, a gente vê nos nossos idols mesmo, que eles se sentem mal, que eles têm autoestima baixa porque eles ouviram muito tempo que eles eram fez, que eles eram isso, que eles eram aquilo. Isso é real. A gente fica pensando tipo, em todos, não só os homens, todos os jovens coreanos, as mulheres, os homens passando por isso. Você chorou muito nesse dia. Eu chorei muito nesse dia. Porque você pensou tipo, que você já tem amizades tóxicas também. Então eu sei o que que é, pessoas que você se considera, tipo, considera que se importam com você, te falando essas coisas. Você acredita, porque você fala, pô, você é essa pessoa que se importa tanto comigo, vem falando isso. É, aparentemente. Então é verdade. Só pode ser verdade. E acaba que sua vida vai comprovando isso. Ah, tá, eu também nunca namorei, eu também nunca tive isso, eu também nunca tive sucesso nessa área. Então deve ser verdade. Mas às vezes você mesmo, porque tá escutando as outras pessoas, tá se tolhando. E na Coreia te ensinou muito isso. Me ensinou muito isso. Porque tipo assim, eu me vi nele. Eu me enxerguei nele, eu vi ali que a Isadora de alguns anos atrás, principalmente, tava ali. É uma história linda. Por isso que a gente quis começar com essa. Sim. Porque tipo, ajudar uma pessoa que tava tipo, totalmente na escuridão mesmo. Ela não ia pra luz, porque ela se sentia presa. A gente conseguiu dar a ela, tipo, o ajudinha pra ela dar o primeiro passo pra luz, sabe? E a gente ficou muito feliz de poder ter a oportunidade de proporcionar isso pra outra pessoa. Então é isso, gente. Vocês gostaram dessa história? Vocês querem saber mais casos coreanos? Temos mais casos. O Bar das Flores vai aparecer em quase todos. Todos. Mas é porque esse é um caso muito fofo, mas tem caso de merda, tem caso ruim. Tem caso. que se a gente só contar que vocês vão ficar, né, não é possível. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, fala pra gente qual foi a melhor parte dessa história. E é isso. Um beijo. A minha... Começando, topar o telefone agora. Agora. Olha só. Tchau. Tchau. Tchau.